Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android Para todos vocês, tá ligado rapaziada Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho E não é inscrito, caiu de paraquedas, rapaziada Já vai nesse botãozinho vermelho, beleza Mais conhecido como inscreva-se, mano, fechou rapaziada Já vai aí, mano, se inscreve, beleza, galera Pra tá ajudando bastante, fechou, mano Vai tá ajudando muito, vocês não tão ligado como que vai tá ajudando você Se inscrevendo, ativando o sininho, fechou Já vão aí, se inscreve, ativa o sininho pra tá ajudando o canal Tá chegando a 300 mil o mais rápido possível, beleza, rapaziada Então só vamos, mano, tá ligado Então depois que você se inscreveu, vai aí também Deixa o seu like, beleza Pra ter certeza que o YouTube vai ativar todos os vídeos certinho aqui do canal E primeira mão para todos vocês, fechou, galera Então é o seguinte, mano Depois que você fez isso e tem alguma dúvida de algum jogo Até desse jogo mesmo, rapaziada Me chame lá no Instagram, beleza Com o Instagram e a rede social Que eu mais fico ativo pra todos vocês Lá eu tô chegando quase 5 mil seguidor Então só vamos, rapaziada Eu já chegar 5 mil seguidor lá Falta pouco pra 10, hein, mano Só vamos 10k, rapaziada Daquele jeito, naquele pique, mano Então hoje eu tô aqui com esse novo jogo, rapaziada De Motovlog para celular Android pra vocês, beleza Alguns já conhecem esse jogo, mas fechou Tá ligado, rapaziada Já outros não Então tem um que tá trazendo pra vocês que não conhecem, fechou Mas já pra você que conhece, mano Não esqueça que tá fortalecendo Deixa o do like, beleza Divulgando esse vídeo Para amigos seus que não conhecem Fala, ó, olha esse jogo lá no canal do Fábio, mano Tá ligado Eu já baixei ele, mas tá top Se liga, mano Mostra pro seu amigo aí Se liga, rapaziada Só grauzinho Tenho certeza que esse vídeo aqui vai estourar, mano Fechou? Só vamos Rapaziada, um jogo aí de Motovlog pra vocês, mano Na Play Store, tá ligado Sim, o download dele vai estar na descrição Para todos vocês lá pelo meu site, beleza Muito fácil você tá baixando Muito fácil e rápido, tá ligado Olha o grauzinho com o jogo aqui, ó Grauzinho com o jogo, as ideias Grauzinho com a MOBI Rapaziada, esse jogo tem diversas motos, tá ligado Brasileiras Como XRE Pop 100 Tá ligado, rapaziada Fazer O jogo tá muito top mesmo, tá ligado XJ, Hornet Muitas motos top brasileiras, mano Tá ligado Então nesse jogo aqui você tem que estar trabalhando, rapaziada Entendeu, mano Pra você tá conseguindo, hein, rapaziada Dinheiro Pra quê? Dinheiro você vai conseguir comprar as outras motos aí Né, rapaziada Então só vamos naquele piquezão, né, fio Bora ver se tem como sair da moto aqui, rapaziada Será que tem como? Acho que não, hein, mano Aqui é a câmera, ó Se liga Tem como a gente regular a câmera Não liga pra vocês aí, mano Deixar mais de pertinho aqui Acho que assim tá de boa, mano Cê é louco Tá pique GTA agora, hein, rapaziada Cê é louco Bora dar um grauzinho aqui, mano Ó o grauzinho de Mobi Chama, cachorro Ó o bilhetezinha tá como? Pelo, hein, rapaziada Então não esqueça de estar estralando o like aí, beleza, galera Que o seu like ajuda bastante Cês não tão ligado como que o like ajuda, mano Então já vamos aí deixando o like, beleza Logo Estralando tudo, família Só vamos Sejam muito bem-vindos A todos vocês que chegam no canal aqui agora Então só vamos, né, fio Naquele piquezão, rapaziada Cê é louco, mano Bora tentar aqui pra ver se eu acho a casa Nossa casa, né, mano Agora tá dando um rolezinho aqui, rapaziada Mano, o jogo tá muito top Tá ligado? A jogabilidade, as texturas O bagulho tá chave demais, mano Então parabéns ao desenvolvedor do jogo aí Mano, o bagulho tá monstro, velho Ainda mais que é pra Android ainda, né, rapaziada É meio que um passatempo, vamos dizer assim Pra quando você tiver sem internet, né, mano Mas o jogo é top, rapaziada Não tem nada a reclamar Como eu falei, mano Tem diversas motos Então eu tenho que tá mostrando pra vocês Tá ligado? Só tô dando um rolezinho aqui pra tá mostrando mesmo Pra vocês verem como que é o jogo Já já eu tô partindo pra mostrar todas as motos pra vocês Beleza? Desse jogo top, mano Então não se esqueça de tá deixando o seu like, beleza, rapaziada Lembrando que vídeo aqui no canal é todos os dias, beleza? Às 8 horas, mano Então vamos gerar aí, fechou? Botando o relógio pra descartar 8 horas Que só vamos, né, nego? Vai ter vídeo todo dia 8 horas aqui no canal Pode colar no canal que vai ter vídeo, fechou? Ó, o bagulhozinho, rapaziada, de MOBI Chama Ó, cês manja? É o bagulho de MOBI, fio Cê é louco, ó O bagulhozinho de MOBI raspando tudo Cê é louco, rapaziada Naquele piquezão, ó Batemos ali, mas beleza Cê é louco, rapaziada Então basicamente é isso aí, mano Bora agora, então Partir ali Para o... Peraí, peraí, rapaziada Tem que vir aqui Calma aí, mano Tem que vir pra sair aqui Eu quero sair daqui Será que como é que eu saio, mano? Aqui, ó Se liga, mano Aí aqui a gente já Já sai, rapaziada Tá ligado? Com o personagem aqui Em terceira pessoa Entendeu, mano? Terceira pessoa Na verdade, na primeira, né, rapaziada Viajei demais Achei que tá na terceira Mas não tem como botar na terceira Mas, rapaziada O boneco aí, mano Tem um iPhone na mão Tá ligado? Tem que vir aqui Tem que vir aqui, ó Ligamos o celular Se liga, mano Muito top mesmo Tem que vir aqui Tem que vir aqui Tem que vir aqui Eu vou botar no mapa No Uber Acho que esse aqui é Uber, né, rapaziada É Uber? Não Esse aqui é pra ir pra casa Outra é pra ir pro hospital Tudo que tá fechando A gente tá aqui desligando o celular Não tá aguardando Rapaziada, o jogo tá muito top mesmo Tá ligado? Se liga, mano Essa aqui é minha mobizinha Ó a Tia Zona passando aí Ô, louco A Tia Zona, rapaziada Pega Eita, linda, hein, mano Se liga, fi Haha Rapaziada A mobizona tá como? Esse jogo dá até pra você fazer, rapaziada Um desafio da interesseira De tão top que o jogo é, mano Então Vamos logo na descrição Corre pra tá baixando E só vai, cachorro Já baixa o jogo logo Beleza, galera? Então agora Eu quero tá saindo aqui do jogo, mano Entendeu? Eu quero voltar lá pro menu Vamos ver um jeito Aqui, acho que a gente volta aqui Menu, mano É, apertei em menu Vamos tá esperando Fechou, rapaziada Naquele pique, mano O jogo tá top demais, velho Top demais Bora vir aqui em garagem Beleza, rapaziada E bora tá esperando Carregar aqui Vem de boa É que vai ter minha mobi Se liga, nessa moda aqui É uma Pop 100zinha Braba Esse aqui eu não sei qual que é É uma Titan, sei lá Essa aqui é uma Titan 160 Essa aqui é uma Broise, né, mano Essa aqui é uma XRE Essa aqui é uma Phaser Essa aqui é uma Tenerê Muito braba, rapaziada Eu não sei que moto é essa Essa aqui é uma CB300 CJR300 Falcon Rapaziada, é muita moto da hora Tá ligado, mano Twister Topzera Hornet XJ E outra Hornet Será que isso aqui é Hornet, rapaziada? Aparecendo Hornet XJ Sei lá, mano Uma moto da Yamaha Também top Tá ligado? Só moto chave, rapa XTzão Que é o mais conhecido Como meiota E basicamente É isso aí de veículos Tá ligado, rapaziada? Tem uma motona aqui da NASA Que é da BMW Topzera Pega, cachorro Só moto top Motona da BMW aí Pega, rapa Cê é louco Só moto top Só foguete da NASA R1200 Então, mano Vale a pena Você tá baixando o jogo Beleza, rapaziada? Tá aí na descrição Lá pelo meu site Fechou? O jogo simula bastante A vida real aí É um jogo de motovlog Pra vocês, né, rapaziada? Super top Então, espero que vocês curtem Fechou? Então, só vamos aqui, mano Aqui tá dando as dicas pra gente Bora tá pegando a mobizinha aqui Bora tá dando aquele rolê Tá ligado? Então, como a gente tá mudando Esse botão Então, tá apertando aonde aqui? Calma aí Vamos apertar as configurações Aí vai ter que, rapaziada Vou pôr analógico, beleza? Vou pôr esse analógico aqui, mano Calma aí, rapaziada Calma aí, calma aí, calma aí, mano Calma aí Acho que assim tá de boa, mano Assim dá pra dar uns grauzinhos Então, só vamos, mano Bora ver como é que ele ligou aqui Será que é aonde, mano? Hein? Meu Deus, rapaziada O que que eu tô arrumando aqui, mano? Meu Deus, rapaziada O bagulho não quer sair do lugar, mano Meu Deus Bora vir aqui, então, rapaziada, ó Pera aí, pera aí, pera aí Bora ver se eu consigo dar grau por aqui Mano, eu quero aprender Ah, acho que tem que ligar a moto, mano Esqueci como é que liga, rapaziada Cé, louco Até esqueci como é que liga a moto, mano Meu Deus do céu, brother Bora tá montando nela aqui Calma aí, rapaziada Aqui, bora tá montando nela Vai ver se eu te consegue Pera aí, pera aí, pera aí Sai da moto Bora tá respawnando ela Deixa eu respawnar, ó Chegar perto, entrar Calma aí, rapaziada, ó Acho que é aqui, aí, ó Deixa eu ver se ligou Acho que ligou já, hein, mano Calma aí, deixa eu só tá vindo aqui Vou pôr esse analógico aqui Não, esse analógico aqui Que já é mais de boa Ó Só vamos, hein, rapa, ó Controlação da câmera, não Mas esse aqui não tá de boa ainda, mano Botão Calma aí, rapaziada, ó Acho que esse analógico aqui tá suave, mano Cê é louco Bora, bora, rapa, ó Aqui vira E aqui, aqui vai pra frente, será? Mano do céu Dei mole, rapaziada Cê é louco Eu achava que vou ter que começar o jogo do zero, mano Vou ter que vir aqui no menu Bora ver, né, rapaziada Então não esqueça de estar estralando o seu like logo agora aí de início, beleza? É muito importante mesmo Você tá deixando o seu like E basicamente é isso aí, o jogo, né, rapaziada Muito top pra celular Android Eu corro agora pra tá baixando, velho É só aqui no meu canal que você vê esses jogos top assim pra vocês em primeira mão Então só vamos daquele jeito, fio Estralando o like, né, rapaziada Deixando muito like, comentando bastante E só vamos, rapaziada Se liga, mano O jogo tá aqui Ele era topzera Bora tá spawnando a moto Sua moto foi para o patch da PRF, rapaziada Use o aplicativo Ruby localizado no celular Para a delegacia recuperar Olha lá, rapaziada, minha moto tá deixando me da rua Então ela foi lá Lá pra PRF, né, rapaziada Então deixa eu tá pegando o meu celular aqui Eu tenho que botar na Hub Bora ir pra delegacia, rapaziada Bora apertar a abrir Aqui na delegacia Bora tá esperando aqui Deixa eu tá fechando Já chegamos na delegacia Minha moto tá aqui, rapaziada Vou ter que tirar ela daí, mano Cê é louco Vou pegar minha motinha aqui, fio Tá maluco? Bora sair fora, rapaziada O PRF prendeu a motinha aí Cê é louco, mano Dá pra fazer um vida real monstro aqui nesse jogo, rapaziada Muito brasileiro Top demais Então basicamente é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse jogo mesmo, beleza? Cada vez, mano, que você for jogando aí Conseguindo dinheiro Trampando Tem como, rapaziada Todos vocês aí tá comprando mais motos, beleza? Vocês vão trampando bastante aí, velho Até conseguem uma grana boa, tá ligado? Pra você tá comprando alguma moto chave Então, rapaziada Mano, lembrando aí que o jogo é top demais É motovlog, tá ligado? O jogo de motovlog Mas lembrando que é o mesmo tempo é misturado que vida real Porque você tem que comer Tem que beber Tem que dormir Fechou? Isso tudo na sua casa você faz Tá ligado, rapaziada? E basicamente é isso aí, mano Tá ligado? Tô ficando por aqui Um forte abraço É nóis E tei, 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 fio